Música Olá, eu sou o Sullivan França e está começando agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. No trabalho, tomamos decisões durante todo o tempo. Investir ou não em uma nova ideia, contratar ou não um profissional, abrir uma nova área, mudar ou não algumas rotas dentro da empresa. Do lado pessoal, será que chegou mesmo a hora de mudar de emprego? De buscar o aprimoramento profissional por meio de cursos e especializações? Afinal, tem hora certa para tudo isso? O Foco em Gestão é o programa que vai ajudar você, empreendedor ou funcionário, a seguir com as suas ideias no momento adequado e correndo o menor risco possível. Por aqui estão os principais especialistas, empresários e líderes empresariais que irão contribuir e muito nas suas decisões. Um dos caminhos obrigatórios para a formação e o aprimoramento profissional certamente está nas universidades. No programa de hoje, vamos mostrar o que as universidades já perceberam e o quanto é importante permitir que os alunos coloquem em prática o que aprendem em sala de aula. Pensando nisso, algumas instituições criaram empresas júniores dentro das salas de aula. Os funcionários são os próprios alunos, com a supervisão dos professores, é claro. Você vai ver ainda hoje como isso contribui muito para uma aproximação efetiva do jovem com o mercado de trabalho. E ainda, uma reportagem sobre o DISC, a ferramenta de avaliação de perfil comportamental que permite a compreensão das preferências no trabalho por meio de quatro tendências. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. O Brasil tem a segunda maior população mundial de cães e gatos e representa o terceiro maior mercado. O setor movimentou em 2016 cerca de 19 bilhões de reais. E a nossa entrevista de hoje é com o CEO da Pets, Sérgio Zimmermann. A rede, em 2014, mudou de Pet Center Marginal para Pets, quando decidiu que queria acelerar a sua expansão nacional. O Pet está cada vez mais fazendo parte da família e isso faz com que o mercado seja mais resiliente à crise do que os demais setores. É daqui a pouco. Então saia daí. E agora, vamos acompanhar as novidades e inovações do nosso quadro Giro no Mundo. Google Glass empresarial. Lembra do Google Glass? Aqueles óculos inteligentes da gigante de tecnologia? O projeto retornou, só que voltado para as empresas. Melhorias no display, câmera e processador são algumas das novidades. A GE é uma das empresas que utilizam o aparelho que agora está mais resistente para o uso no trabalho. Na companhia, é usado em conjunto com um aplicativo que serve como manual de instruções com vídeos, animações e imagens. Interessante como a Google soube reaproveitar o projeto que estava um pouco abandonado em um novo mercado. Vamos ter que esperar para ver se dessa vez dá certo. Ônibus elétrico. O primeiro ônibus elétrico fabricado inteiramente no Brasil começou a circular na cidade de São Paulo. A novidade foi divulgada pela prefeitura e o veículo é alimentado apenas por bateria. A autonomia, em média, é de 250 a 300 quilômetros e são necessárias cerca de 5 horas para recarregar. Sofremos tanto com a poluição em São Paulo que iniciativas como essa são muito bem-vindas. Ainda falando sobre o assunto, pesquisadores da Universidade de Washington criaram um protótipo de celular que funciona sem bateria. A invenção faz chamadas por Skype, consumindo apenas 3,5 microwatts. A energia é obtida por meio de sinais de rádio e também possui uma célula solar tão pequena quanto um grão de arroz. O sonho de todos desde a criação do celular é uma boa autonomia para a bateria. A criação de um aparelho que consegue fazer ligações sem necessidade de recarga vai, no mínimo, deixar todo mundo empolgado para ver a fase final do projeto. Barcos em 3D Os barcos do futuro podem ser muito mais eficientes. Com a tecnologia de impressão 3D, será possível fazer cascos com materiais mais leves e com menos resistência à água, se tornando mais rápidos. Até mesmo os ambientes internos de grandes iates poderiam ser feitos com a ajuda da nova tecnologia. A impressão 3D chegou mesmo para revolucionar a indústria. Primeiro conseguia fazer rapidamente pequenos objetos e agora até casas e barcos estão sendo produzidos com a tecnologia. Quem sabe daqui a pouco você não consegue ter uma dessas impressoras na sua casa. Desenho na bactéria Cientistas conseguiram construir um vídeo microscópico pela primeira vez usando bactérias. A imagem foi criada por meio de um novo método de modificação genética de partículas. De acordo com os cientistas responsáveis, o feito é só um exemplo de modificação que é possível fazer em bactérias. Nos últimos programas, temos falado muito sobre inovações relacionadas à saúde. Eu só espero que essas ideias saiam do papel para ajudar a combater efetivamente doenças em todo o mundo. Gostou? Então não saia daí, que daqui a pouco tem mais giro no mundo para você aqui no Foco em Gestão. No próximo bloco, vamos conhecer de perto o que são as empresas juniores que estão sendo criadas dentro das universidades. E você também não pode perder a entrevista com o CEO da Rede Pets, Sérgio Zimmermann. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Viva a vida! Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão e agora vamos falar sobre uma iniciativa muito importante nas universidades. As empresas juniores. Formada por alunos, elas prestam serviços nas mais diversas áreas para outras empresas e têm supervisão dos professores. É a oportunidade perfeita para colocar em prática o que é aprendido na sala de aula. Confira agora na nossa reportagem. Disposição para resolver problemas, experiência nos negócios, vontade de inovar. São diversos os motivos para buscar o conhecimento além da teoria antes mesmo de se formar. Com a gestão feita por alunos da Escola Politécnica da USP, a PoliJúnior é a primeira empresa júnior de engenharia do Brasil. Há mais de 20 anos, a organização Sem Fins Lucrativos ajuda clientes no desenvolvimento de soluções de forma personalizada e impulsiona o aprendizado de estudantes de engenharia civil, mecânica, produção, química e computação. Os alunos que participam da empresa júnior reconhecem o valor de fazer parte dessa iniciativa. O movimento MTSA Júnior é muito bom porque um dos principais motivos dele existir é de formar os futuros líderes. Então é uma experiência onde a gente pode errar mais abertamente. Então quando você está no cargo de autogestão de uma outra empresa, na sua carreira profissional, você não tem margem para errar. E no movimento MTSA Júnior a gente está aqui para aprender de fato. Querendo ou não, nós ainda somos graduandos. Então a gente ainda tem uma mente muito boa, uma mente muito aberta. A gente consegue fazer os nossos projetos, só que ainda falta a questão da experiência. Além de aperfeiçoar o aprendizado técnico, os estudantes têm a oportunidade de ganhar vivência no segmento em que escolheram atuar. Cada vez mais no mercado de trabalho, a gente tem essa urgência em ser experiente e ser novo no mercado ao mesmo tempo. É até um paradoxo, assim. E a empresa júnior, ela vem como uma ferramenta bastante útil, bastante adequada a essa realidade que a gente tem hoje. Porque ao mesmo tempo que você continua na sua graduação, você está fazendo o seu curso, você está na faculdade, você tem uma vivência de mercado muito rica quando você está em uma empresa júnior. E você sai muito, muito preparado para o mercado de trabalho. E não só em termos técnicos, mas em termos de soft skill mesmo, sabe? De você saber se comunicar melhor, você saber negociar, você saber como se portar em uma reunião, que às vezes é algo que parece tão simples assim, mas que muitas vezes você sai da faculdade sem nunca ter tido essa experiência, né? São os alunos que selecionam e decidem quais projetos irão abraçar. Os professores agem como consultores, dando todo o suporte conceitual para que os estudantes trabalhem com êxito nas propostas que assumem. Em sala de aula, a gente consegue fazer a teoria e a gente vai para os laboratórios e a gente tem a prática. Então os engenheiros saem sabendo teoria e prática. Só que a teoria e a prática em cima de uma série de conceituações. Mas falta a prática empresarial. O que é lidar com o cliente, o que é lidar com o dia a dia de uma empresa. E as empresas juniores promovem este tipo de integração, este tipo de raciocínio, que constrói efetivamente a vida de um engenheiro e de uma engenheira. Para o professor, as empresas juniores enriquecem diretamente na preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Eles têm a possibilidade de entrar em contato com a realidade do que é o sistema produtivo, do setor produtivo, de entrar em contato com as necessidades que o sistema produtivo tem e de resolver problemas de engenharia. Eu sempre digo que uma coisa é você fazer um exercício numa prova, outra coisa é você ter um problema de engenharia. Enfrentar situações reais do mercado com a ajuda de professores experientes é um exercício que pode gerar valor para empresas e alavancar carreiras ainda dentro da universidade. A gestão feita por alunos mostra que ter iniciativa é tão importante quanto ter aptidão e competência na hora de empreender. Mesmo com uma boa formação, conquistar espaço num mercado de trabalho cada vez mais competitivo pode ser uma tarefa especialmente difícil para quem está começando. As empresas juniores são uma ótima opção para quem deseja não somente acelerar a graduação, mas mergulhar na área em que deseja atuar. Muitas vezes se aprende com um erro e poder errar pode ser uma grande vantagem competitiva. A universidade tem o papel de formar profissionais completos e preparados para o mercado de trabalho. Muitas vezes é a primeira experiência profissional desses jovens e essas iniciativas são essenciais, principalmente com os altos níveis de desemprego entre os jovens. As vantagens são para todos. Os serviços prestados custam bem menos em comparação com empresas consolidadas e os alunos podem trabalhar com projetos diferenciados que vão agregar, e muito, para suas carreiras. Segundo informações da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, divulgadas no ano passado, são 1.200 empresas tornando o Brasil líder mundial no segmento. Vamos torcer para que esse número continue crescendo. Só em 2016, o mercado pet faturou cerca de R$ 19 bilhões, um crescimento de 5% em relação a 2015. E o setor não para de crescer. Em setembro de 2014, a Pet Center Marginal decidiu que queria acelerar a sua expansão nacional e, para isso, mudou o nome e a rede virou Pets. Ao longo dos anos, cresceu junto com o setor. Em julho de 2017, a Pets investiu R$ 10 milhões na sua primeira loja sustentável em São Paulo. A rede, atualmente, possui 57 unidades próprias no Brasil. E hoje, vamos receber no nosso programa o CEO da marca, Sérgio Zimmermann. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. É um grande prazer participar do programa. Sérgio, nós estamos vendo que o mercado de pets cresceu muito mesmo durante a crise. Será que durante a crise as pessoas se apegam mais aos seus bichinhos? Olha, o que acontece é que nós temos três pilares que sustentam o crescimento do mercado. Nós temos a questão da renda, a questão do afeto, que é a humanização do pet, e a questão das informações que as pessoas vão tendo sobre a importância de dar alimentos corretos, vermificação, etc. Desses três pilares, a renda afetou como afetou todos os outros segmentos de varejo. Mas os outros dois pilares, que é a humanização do pet e a questão de informações, essa é só ascendente. Porque cada vez mais o pet, antes o pet era porta para fora, passou porta para dentro, e hoje o pet é em cima da cama. Então o pet está cada vez mais fazendo parte da família, e isso faz com que o mercado seja mais resiliente à crise do que os demais setores. Vocês investiram 10 milhões só em uma loja em São Paulo. Podemos dizer que o retorno é garantido? Podemos dizer que, muito provavelmente, a gente não vai ter nenhum tipo de surpresa negativa com o retorno. Porque é uma região muito nobre de São Paulo, estamos na Juscelino Kubitschek, na Itaim, e fizemos uma loja com toda a experiência acumulada já das outras 50 e tantas que a gente já tinha montado. Então a gente fez uma loja exatamente com o que o consumidor procura. A gente tem certeza que o público em volta vai ficar satisfeito com a loja. Quando você diz que o consumidor procura, o que o consumidor mais procura hoje em uma loja? Ele procura encontrar todos os produtos e serviços num único endereço. Ele procura variedade, ele procura ter um local que ele possa passear, seja com o seu filho, seja com o seu pet, ter bichinhos para olhar, ter na parte de serviços profissionais de confiança para fazer o banho, para fazer a tosa, ter veterinários qualificados, desde fazer uma vacina até fazer um tratamento clínico. Então é isso que nós procuramos oferecer. E especialmente nessa loja, a gente tem uma área na cobertura, que é um pet play, que ele pode levar inclusive para brincar com o pet nos brinquedos que nós temos lá. Tem um play para os pets. Exatamente. Interessante. Vocês conseguem perceber ou registrar algum crescimento de alguma espécie em específico? É mais cachorro, é mais gato? Sim. Quando nós começamos 15 anos atrás, gatos representavam 8% do total de vendas. Hoje ele representa mais ou menos 16%. Ou seja, gatos, consistentemente, ao longo dos anos, vem crescendo de participação. Gatos em países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, é muito mais forte ainda que aqui. Mas o fato é que existe até uma correlação, que uma revista fez, do índice Big Cat. Porque tinha aquele índice Big Mac, mas fizeram o índice Big Cat, que é uma correlação. Quando a cidade se desenvolve economicamente, o número de gatos cresce. Qual é o perfil dos clientes do pets? Basicamente, eu defino por uma fórmula que é renda disponível vezes grau de afeto com animal de estimação. Eu posso ter uma renda disponível altíssima, mas se eu não tenho grau de afeto com animal de estimação, não é perfil, porque um número altíssimo vezes zero dá zero. Agora eu posso ter uma renda disponível baixa, mas se meu grau de afeto é muito alto, então essa equação faz com que seja um perfil do cliente do pets. Você tem sempre os dois indicadores. Os dois indicadores, é a multiplicação desses dois indicadores. Evidentemente, um cliente de renda disponível alto e um grau de afeto alto, acaba sendo um cliente potencialmente que vai consumir mais na loja. Mas a gente tem clientes com renda disponível baixa, mas com grau de afeto altíssimo, que também são ótimos clientes da loja. Então, talvez esses sejam indicadores que explicam justamente o crescimento do negócio no momento da crise. Exatamente. Independente da renda, você tem a questão do afeto. E me diz uma coisa, qual a expectativa para a empresa para 2017, esse resto de 2017? Nós, para o ano inteiro, a gente está bem otimista. Na verdade, embora o mercado vá bem, mas a nossa performance em particular é bem superior à do mercado. Enquanto o mercado talvez vá crescer 7%, 8%, a gente tem uma expectativa de crescer quase 50% esse ano. Qual foi a tua maior dificuldade, Sérgio, à frente da pets? Teve em cada estágio, isso é mais ou menos que nem jogar videogame, né? A dificuldade é na determinada fase. Aí termina a fase e vem a próxima e vem uma nova dificuldade. Então, em cada momento, eu não elencaria uma principal dificuldade, mas várias dificuldades que foram sendo superadas e aí aparecem as novas. Hoje, uma dificuldade estrutural que nós temos, nós somos uma empresa que tem todo o grau de governança, publicamos balanços, somos auditados, num mercado que é muito informal. Então, uma coisa que a gente lamenta muito no mercado pet é que a competição, ela muitas vezes se dá pela questão da tributação, da sonegação de impostos e não pela questão da escala ou da competência em prestar serviços. Isso é uma coisa que a gente espera que ao longo do tempo o mercado amadureça e tenha regras mais iguais de competição tributária. O que você percebe que mais mudou do início? Vocês estão aí há um certo tempo no mercado. O que mais vem mudando ano a ano? Vocês percebem uma evolução constante? Tem várias questões que vão evoluindo, mas eu destacaria, como foi dito antes, a questão do gato inserindo de uma forma mais firme nos lares brasileiros, a questão da humanização, que foi citado, a questão da posse responsável, cada vez mais as pessoas tendo noção que comprar ou adotar um cão não é uma coisa que você adota e acabou. As pessoas sabem o compromisso que é isso ao longo de toda a vida desse pet. Então a gente vê uma qualidade de vida dos pets melhorando porque as pessoas estão mais conscientes de como tratá-los. Estão se responsabilizando mais pelo cuidado com o pet. Em 15 anos de história nossa a gente percebe claramente uma evolução nesse sentido. Tem algumas lojas de vocês que adotam uma estratégia de adoção também. Isso é parceria com algumas ONGs? Até que ponto... É interessante porque quando a gente olha, a loja faz a adoção dos bichinhos na porta, mas ao mesmo tempo ela tem o bicho à venda lá dentro. Então isso não tem um conflito de interesses aí? Como é que vocês observam isso? É muito interessante essa questão. Até quando nós começamos a fazer a adoção, na época a gente só vendia isso, a gente começou em 2008, havia essa dúvida e eu nunca tive essa preocupação. que sempre foi claro para nós que a adoção e a venda são coisas absolutamente diferentes e complementares. Uma não concorre com a outra. São opções diferentes que se dá ao consumidor. Existem inúmeras vantagens de se adotar, existem inúmeras vantagens de se comprar. O que acontece é que você tem muitas vezes o consumidor que adota e depois compra, ou que compra e depois adota, porque o sentimento com o pet não muda porque você comprou, porque você adotou. Mas a característica do pet, às vezes você quer um pet que você acompanha desde o nascimento, que seja de uma determinada raça, às vezes você quer um pet que já esteja com a personalidade definida, que é o caso da adoção, porque quando você compra você não sabe ainda como é que ele vai ser como adulto. Quando você adota, normalmente você adota um adulto já, então você já tem as características melhor definidas. O que a gente percebe, e a gente incentiva muito isso, é que a adoção vem crescendo muito. Então, no ano de 2016, nós já doamos mais que o dobro do que nós vendemos. Foram mais de 5 mil adoções contra 2 mil e tantas filhotes vendidos. Vamos voltar a falar desse assunto. Segura só um pouquinho, Sérgio. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Foco em Gestão. E daqui a pouco voltamos com a parte final da entrevista com o CEO da Rede Pets, Sérgio Zimmermann. Não saia daí. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Estamos conversando com o CEO da Rede Pets, Sérgio Zimmermann. E no último bloco, falamos sobre o crescimento do mercado pet, mesmo durante a crise. O investimento na primeira loja sustentável da rede e as expectativas de continuar o crescimento em 2017. Sérgio, em 2014, vocês resolveram mudar de nome. Por que dessa transição e o que foi que aconteceu? Na ocasião, nós tínhamos 27 lojas e a gente estava começando a expandir para fora de São Paulo. A gente havia aberto uma loja em Brasília, como o Pets Intermaginal, estava indo bem. A loja de Goiânia também ia muito bem. E a gente abriu três lojas no Rio de Janeiro. E a gente percebeu que nos primeiros meses as lojas não estavam indo bem no Rio de Janeiro. E a gente resolveu encomendar uma pesquisa com o consumidor para entender um pouco a razão por que não estava indo bem. E uma das razões que ficou claras é que o carioca enxergava o Pets Intermaginal como um Pets Interbandido. Esse é o nome e o entendimento para ele. porque ele não tinha marginal na mesma concepção de vias que nós temos aqui em São Paulo. E aí ficou claro que se teve esse problema no Rio de Janeiro, a gente poderia ter problema em outras cidades. Então, foi ali que a gente decidiu que o Pets Intermaginal para uma expansão nacional poderia dar uma conotação negativa. E a gente pensou num outro nome. Curioso. Nós encerramos o último bloco falando sobre a questão da adoção. Que quase todas, não sei se todas ou quase todas. Praticamente todas as lojas. Praticamente todas as lojas hoje vocês possuem a questão da adoção. E a gente entrou naquela história se poderia concorrer com o negócio ou não. E você estava acrescentando aqui no nosso intervalo sobre essa questão da adoção. Conta um pouquinho mais para o nosso telespectador como é que funciona. Como é que vocês observam esse negócio? Então, a adoção para nós é um movimento crescente. A adoção já representa mais que o dobro da venda. Ao longo do tempo a gente acredita que vai representar ainda muito mais. A gente quer incentivar cada vez mais a adoção. Mas é bom ressaltar, aproveitando o espaço aqui, que a venda nós fazemos pelo bem-estar animal. Porque para o cliente que quer um cachorro de uma determinada raça, quer comprar filhotinho, etc, etc, se lojas sérias e formais como a nossa não o fizessem, certificando o criador e dando as melhores condições de bem-estar para esse filhote ser vendido, o que aconteceria seria o estímulo ao mercado negro, aquele mercado das feirinhas informais, o porta-mala de carro, a venda na beira de estrada, que isso é uma tragédia para o bem-estar animal. Então a gente vende pelo bem-estar animal. Sérgio, me diz uma coisa. Hoje é cada vez mais comum a gente observar pessoas que criam em casa coelho, porquinho da Índia, tartaruga. O mercado de pet, ele tem um foco específico em cães e gatos ou não necessariamente? Eu diria que gera muita notícia esses bichinhos diferentes, que às vezes algumas pessoas têm, mas é uma minoria do mercado. Cães e gatos domina mais de 90% do mercado pet. Então, roedores e outros tipos de pets, mesmo a parte de peixes, pássaros, é uma parte bem reduzida. Cães e gatos é a esmagadora maioria do mercado. É disparado 90%? Dá quase 90% do mercado entre cães e gatos. O que você destaca dentro desse mercado de pet que mais mudou no comportamento de quem cria um pet hoje? Se a gente fizer uma sequência histórica, sem dúvida nenhuma, é a relação como o pet é visto. Que é a questão de o pet ter virado um número da família. Determinados shoppings que não autorizam a entrada do pet, a gente tem inúmeros relatos de consumidor que deixam de frequentar um shopping center, porque ao não permitir que o pet entre, é a mesma leitura que é como se meu filho não pudesse entrar naquele lugar. Se meu filho não pode ir, eu também não vou. E isso está fazendo uma onda pelo Brasil afora de shopping centers virando pet friendly e estimulando então as pessoas a irem com seus pets. Então, sem dúvida, é uma grande mudança comportamental. Nós comentamos aqui no programa em uma outra entrevista sobre uma multinacional que permite que os seus colaboradores, acho que, se eu não estou enganado, na sexta-feira, leve os seus pets para o escritório. Claro que com agendamento, para que não vá cão e gato no mesmo dia e tal. Tem essa... Vocês têm alguma política nesse sentido dentro das lojas? Bom, em relação a isso, nós temos duas questões. A primeira é o crachá de todo mundo que trabalha na empresa. Hoje são 2.100 colaboradores. No crachá, todo mundo tem a sua foto junto com a do pet. Nós somos a única empresa no Brasil a que o pet está no crachá. E a segunda situação é que as pessoas que trabalham no escritório, elas não têm um dia da semana. Elas podem levar qualquer dia, sem agendamento, elas podem trabalhar com seus pets. E muitas pessoas levam. Tem essa liberdade também para eles? Tem, claro, claro. E isso ajuda muito no ambiente. Um ambiente com pet fica muito gostoso. Ou seja, a curiosidade é minha agora. Qual é o teu pet de estimação? Eu tenho cães e gatos. Um gato, né? Mas depende muito do momento. Eu sempre falo assim que cão e gato têm personalidades muito diferentes e que é importante a gente entender como que a gente lida com isso. Quando você tem menos tempo, o gato é perfeito. Porque o gato é muito independente. Então, você consegue... O gato não demanda a atenção que o cachorro demanda. Então, naturalmente, quando você se propõe a ter um cachorro, você precisa demandar muito mais tempo. Então, por exemplo, quando eu tenho a vida muito mais corrida, circunstancialmente, o gato acaba curtindo mais por essa relação de independência dele. Quando eu estou de férias, quando eu estou com mais tempo, aí os cães são a grande companhia. O que você acredita que tanto os criadores de pet, mas o Brasil, principalmente, deveria evoluir neste segmento? O que o Brasil deveria dar uma atenção maior para essa área e deveria crescer o nível de consciência mesmo com relação ao pet? Bom, existem vários aspectos para responder, mas os principais é que seriam o seguinte. Em relação à alimentação, muita gente ainda dá resto de comida imaginando que o que eu como, o meu pet também tem que comer. Isso é um grande equívoco. Isso, além de piorar a qualidade de vida, diminui a expectativa de vida do pet. Dar rações industrializadas, comprovadamente, além de melhorar a qualidade de pele e da saúde, aumenta em 50% a expectativa de vida do pet. Então, cães que antes viviam 10 anos, hoje vivem 15. Os que viviam 15, hoje vivem 21, 22, 23, graças à ração industrializada. E muita gente dá o resto de comida por amor, mas é por desconhecimento de não entender a ração industrializada. Um outro fator é a questão da prevenção de antipulgas, de vermífugos, que tem gente que só dá quando tem a manifestação de pulgas e, na verdade, não faz a questão preventiva. E a terceira questão, que é mais governamental, você veja que a ração é tratada praticamente como supérfluo. Ela tem IPI, o ICMS é cheio, 18%, e é um contrassenso, porque o pet se virou um membro da família e se a única coisa que o pet precisa para viver é comer a ração, ele deveria ter um tratamento de gênero de primeira necessidade. Assim como arroz, feijão, deveria ser a ração para o pet. E a ração tem um tratamento tributário muito injusto, o que encarece muito em relação, por exemplo, à ração vendida nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. A ração aqui é cara. A política do Brasil com relação a isso é completamente diferente. 50% do preço da ração são impostos. Você imagina que quando você paga num saco 150, 200 reais por um saco, 100 reais do que você está pagando são impostos. Isso é um absurdo. É um número bem significativo. Sem dúvida. Você tem algum dado, alguma informação do número de cães e gatos que nós temos no Brasil? Existe alguma pesquisa com relação a isso? Tem, o IBGE tem esse dado. Aproximadamente 60 milhões entre cães e gatos, cerca de 40 milhões de cães e 20 milhões de gatos. 60 milhões. 40 milhões cães e 20 milhões gatos. Em grandes números é isso. Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui no Foco em Gestão. Com certeza você esclareceu bastante coisa para o nosso telespectador. É um prazer em estar aqui. Qual é o seu perfil no trabalho? De que maneira você é visto e como você age nas mais diversas situações do dia a dia profissional? Consagrada mundialmente, a metodologia diz que permite que as pessoas se conheçam melhor utilizando quatro grupos de comportamento. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Só de ouvir, você já consegue identificar qual a sua característica mais forte? Vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa ferramenta de avaliação e como o autoconhecimento pode contribuir para o seu futuro profissional. Dominador, brincalhão, estressado, entrosado. Os adjetivos usados para definir a personalidade de alguém são muitos. Mas será que só de olhar para o outro somos capazes de identificar quais são as principais características daquela pessoa? Alguns traços de comportamento até podem ser percebidos dessa maneira, principalmente no ambiente corporativo. Mas a profundidade de cada um deles e os motivos que levam aquele indivíduo a agir de determinada forma, não. Entender a própria personalidade ou a de outras pessoas pode exigir a ajuda de alguns profissionais e ferramentas, como o DISC. Desenvolvida pelo psicólogo norte-americano William Maston no século passado, a metodologia DISC passou a ser utilizada no mundo corporativo com o passar dos anos. O objetivo é compreender melhor o comportamento de empreendedores e colaboradores. Um rápido teste mostra qual é o perfil dominante de cada pessoa. Após uma avaliação, é possível que o indivíduo compreenda melhor as suas características e como utilizá-las no dia a dia. Ele identificou quatro perfis. O D, o I, o S e o C. O dominante, o influente, o cauteloso e o estável. Vem de stability, do inglês. Então, nasce aí a teoria DISC que virou, depois, mais pra frente, uma metodologia. Ela ajuda a pessoa a identificar as características, principalmente, do seu comportamento. Hoje, no mercado, se fala muito de se contratar as pessoas por competência. E essas pessoas, muitas vezes, elas são demitidas por comportamento. E as pessoas não olham muito isso. E é aí que entra o DISC. Ele entra como uma forma de você mapear essas características, mapear a forma como ele se comporta no ambiente social e no ambiente pessoal, no ambiente familiar, pra você poder entender e ajudá-lo a colocá-lo num caminho interessante pra que ele consiga ter o resultado dentro da empresa. Os quatro grupos de comportamento humanos considerados no DISC têm características muito próprias. Dominância indica competitividade, agressividade, velocidade de decisão e foco no resultado. Já na influência, o padrão está na receptividade, na facilidade em se comunicar e na espontaneidade. Estabilidade indica pessoas calmas, prestativas, modestas e descontraídas, enquanto a conformidade sugere indivíduos lógicos, analíticos e cuidadosos. Para identificar qual o perfil que a pessoa mais se encaixa, a avaliação é feita por meio de uma série de perguntas. Depois, é gerado um relatório detalhado sobre a personalidade e comportamento do indivíduo. A teoria DISC diz o seguinte, não existe perfil melhor do que outro, não existe o perfil mais certo, o correto, o que se destaca. Nós todos somos DISC, nós temos um dos perfis que nós chamamos o dominante, aquele que nós temos o maior. Dentro desse conceito, quando você responde o relatório, o relatório te entrega basicamente o seu perfil, se você é um D, é um I, é um S ou é um C, ele entrega para você uma outra coisa interessante, o seu estilo comportamental. Isso é fundamental para a gente entender como você vai desempenhar na sua vida profissional e na sua vida pessoal os relacionamentos comportamentais que você tem. Parte da avaliação pode ser feita online. Para a devolutiva, o indicado é que haja um profissional apto a interpretar as métricas e gráficos apresentados. Com conhecimento de seu perfil e de suas principais características, as pessoas podem trabalhar um dos pontos que podem ser melhorados. A ferramenta é considerada essencial no mercado corporativo, principalmente em processos seletivos. Tanto na área empresarial como na área de você ser funcionário, de você ser colaborador de uma empresa, como você ser empresário, é fundamental você conhecer como você se comporta e principalmente as características que compõem o seu comportamento. Muitas empresas têm buscado o DISC como a primeira avaliação dentro do processo de seleção. Inclusive muitas empresas usam o DISC como fator de exclusão de candidatos. A metodologia ainda melhora a possibilidade de aprendizado em treinamentos, palestras e cursos, além de reduzir o turnover nas empresas. O DISC ajuda a traçar planos de desenvolvimento muito mais focados e efetivos. Quem passou pela avaliação constata na prática a melhora comportamental e os benefícios da metodologia. O DISC hoje sim, ele serve, ele serviu para mim, para que eu pudesse ter um desenvolvimento melhor dentro da empresa. A minha alta performance mudou muito depois que eu fiz o projeto, o plano de desenvolvimento com meus gestores. Eles criaram um plano de ação através do meu relatório, que eu respondi. E hoje eu sou muito grato por eles, por conta de eu ter um melhor desenvolvimento, saber me relacionar socialmente com as pessoas, em casa também, no trabalho, até mesmo com as pessoas na rua. Porque eu sei, eu entendo um pouco. Quando eu li o relatório, eu consegui entender um pouquinho as pessoas, por que elas agem daquela maneira. Então, hoje eu sou muito grato ao DISC e recomendo o DISC para todo mundo que não conhece, conhecer a ferramenta, saber pela que serve, porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu já teria aplicado já há muitos anos. Aprender com os erros, melhorar relacionamentos e estabelecer metas bem formuladas são só algumas das possibilidades que a metodologia oferece. O mergulho em si mesmo e a descoberta de suas características pode abrir um novo horizonte e trazer um desenvolvimento muito acima do esperado. O DISC pode ajudar na melhoria da comunicação, na produtividade do trabalho individual e em equipe. E, principalmente, a discutir suas diferenças comportamentais. O autoconhecimento é muito poderoso para ajudar você a encontrar os pontos fortes e aqueles que precisam ser melhorados em sua vida profissional. Afinal, as pessoas que desempenham atividades alinhadas ao seu perfil são mais compreendidas por todos à sua volta e, melhor, mais realizadas. E agora, vamos ver mais um pouco de inovação no nosso quadro Giro no Mundo. Marte sem humanos A NASA fez recentemente um pronunciamento que chocou o mundo. A companhia anunciou que não tem dinheiro para levar humanos à Marte, algo que estava incluído no plano da empresa. A agência tem diversos robôs explorando o planeta, inclusive a famosa sonda, mas pretendia levar pessoas para criar base e explorar o planeta vermelho. Que pena! Não vai ser dessa vez que vamos tirar férias em Marte. A NASA afirmou ainda que não tem nem previsão para a exploração humana no planeta. Vamos esperar ou tentar um destino mais acessível para o próximo verão. Esteira e impressora Embora impressoras 3D sejam muito modernas, elas têm algumas limitações. Uma delas é o limite no tamanho de objetos que podem ser impressos. Uma esteira pode ser a solução para aumentar o tamanho das criações. A invenção é uma impressora 3D acoplada a uma esteira que vai rolando o objeto permitindo que as coisas feitas nela tenham maior tamanho. Acabamos de falar sobre o potencial da impressão 3D. Com essa solução, será possível criar objetos ainda maiores de uma vez. Mas calma! Com as impressoras domésticas, ainda não vai ser possível imprimir cascos de barcos ou outros objetos dessa dimensão. Anel inteligente. Um anel pode ser o substituto de senhas e cartões de crédito no futuro. O anel inteligente token pode ser usado para desbloquear aparelhos celulares e notebooks. E também é capaz de realizar pagamentos como um cartão de crédito convencional. Segundo os desenvolvedores, no futuro, a tecnologia poderá ser usada para pagar serviços públicos também como transportes e taxas de emissão. Uma ótima ideia para os esquecidos que não conseguem lembrar de todas as senhas ou para quem não quer carregar todos os cartões por aí. Minha única preocupação é a segurança. Como proteger as informações se alguém roubar o anel, por exemplo? Por enquanto, eu acho melhor continuar as senhas em lugares mais seguros. O Foco em Gestão volta já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Agora vamos ver mais uma reportagem incrível aqui no Foco em Gestão. Acompanhe comigo. Caminhões, paleteiras, mãos e esteiras. Ao fazer uma compra online, não dá para imaginar os custos e o longo caminho que produtos e mercadorias percorrem até chegar às mãos de clientes. Dos 21 bilhões de reais faturados pelo e-commerce no último semestre, um bilhão foi gasto apenas com o frete. Com a explosão das vendas do setor, a gestão de uma empresa logística envolve vários desafios, muitas vezes invisíveis para quem está do outro lado da tela. Uma das principais empresas do setor no Brasil explica qual o caminho que as encomendas até avessam. Bom, primeiro, depois da compra, o varejista que fez a venda faz todo o processo de separação do produto comprado, a embalagem desse produto com um ou diversos itens que aquele consumidor comprou e deixa à disposição para que nós, da Total Express, vamos retirar esses produtos. A gente retira esse produto e nesse momento a gente faz um processamento desse produto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu identifico o que foi comprado com aquilo que eu tenho que carregar e a partir daí faço todo o tracking da mercadoria, ou seja, o acompanhamento da mercadoria desde o momento que eu coleto no centro de distribuição do varejista até a entrega final na casa do consumidor. O gestor mostra o quão importante é o papel da rotulagem durante o processo. Quando a encomenda chega aqui, o caminhão é aberto, todas as encomendas são conferidas e bipadas, ou seja, todo o processo é automatizado nesse sentido de eu acompanhar a bip a bip o que acontece com essa encomenda. Feita a etiquetagem, a encomenda passa pelo solter. O solter é uma máquina que vai pesar, cubar essa encomenda e lendo a etiqueta ele vai definir para que destino ele vai. A partir desse momento eu vou já separando para onde vai essa encomenda para as grandes macro-regiões. Por meio de diferentes recursos tecnológicos, a empresa sabe exatamente onde o produto se encontra durante todo o trajeto. Consolido essa carga, paletizo, ponho em saca, ponho em gaiola, dependendo de como é a encomenda, e daí eu ponho no caminhão que vai para aquele destino. As encomendas são separadas por distribuidor, que a gente chama, que são nossos parceiros que fazem a operação no Leste Maio, e são entregues nesse distribuidor. A partir do momento que eu entrego essa encomenda no distribuidor, ele também bipa essas encomendas, então eu tenho a rastreadibilidade de desde que a encomenda chegou aqui, passou no solter, ela foi para o embarque, ela foi embarcada no caminhão, todos os caminhões são rastreados, então eu sei o momento que essa encomenda está chegando próximo à sua macro-região, eu sei o momento em que o distribuidor recebeu essa encomenda. As redes sociais hoje permitem que os clientes acompanhem praticamente em tempo real a chegada de suas encomendas. E depois que ele finaliza a entrega, a gente tem um aplicativo mobile que 70% das entregas que a gente faz, o próprio entregador já faz a baixa que a gente chama no momento da entrega. A baixa é uma entrega realizada, um cliente ausente, uma recusa de entrega, aí diversas coisas podem acontecer. O fluxo normal é que a entrega seja realizada. Toda a rastreadibilidade das encomendas pode ser feita através do Facebook, por exemplo. Então o cliente final quer saber o que está acontecendo com a encomenda dele, ele entra no nosso Facebook, pede a rastreadibilidade e recebe o tracking dessa encomenda a partir do momento que os status vão mudando. A gestão de uma empresa logística envolve ainda uma série de controles de precisão para garantir que o prazo seja cumprido e assegurar a integridade da mercadoria. A gente tem mais de uma centena de indicadores para saber se tudo está acompanhando. É que nem o corpo humano, não é medir só temperatura, pressão e batimento cardíaco. A gente praticamente tem que fazer um check-up todo dia para saber se alguma coisa está dando errado para que a gente atue rapidamente. É um fluxo contínuo que tem uma velocidade muito grande e que exige acompanhamento em cada etapa. Quer dizer, qualquer uma dessas etapas que falhe alguns minutos, ela pode afetar a capacidade de entregar no prazo aquela encomenda. As barreiras para o sucesso da operação são inúmeras, mas com a gestão integrada das operações é possível superá-las. O principal desafio é a gente lidar com o imponderável no dia a dia da logística. A gente tem prazos muito apertados com os nossos clientes e a gente tem que lembrar o seguinte, que o Brasil é um país com muita carência de infraestrutura. A gente tem uma série de restrições no dia a dia. Então, vou dar um exemplo simples, mas, por exemplo, um funcionário que está vindo para o trabalho e ele pega trânsito e se atrasa para entrar no trabalho. Uma fila de caminhões numa barreira fiscal em alguns dos estados da federação. Então, a gente tem que lidar com tudo isso no dia a dia com muita criatividade para poder superar esses problemas de maneira que o cliente final não seja impactado no prazo. A gestão de processos logísticos está sempre correndo contra o relógio e depende de muita dedicação. A integração dos colaboradores e o acompanhamento minucioso de cada etapa são fundamentais para que os produtos cheguem no tempo certo e, principalmente, nas condições esperadas. Apesar das dificuldades que o Brasil apresenta ao segmento logístico, as empresas de entrega voltadas para lojas virtuais estão se fortalecendo. Com serviços cada vez mais acessíveis e eficientes, a tendência é que elas acompanhem o desenvolvimento tecnológico e guiem mercados por mais investimento em infraestrutura. E agora vamos ao nosso quadro O que, quando e como? Nosso tema de hoje no O que, quando e como é fidelização. Com milhares de empresas surgindo a cada dia, destacar-se no mercado é um desafio e tanto. Para os empreendedores, na realidade, esse é um dos principais obstáculos para sobreviver e crescer. Você precisa fazer a diferença na hora de provar que a sua companhia ou produto é a melhor opção e fidelizar aquele cliente. Atualmente, tudo muda em uma velocidade grande e essas transformações mexem com os hábitos de consumo e decisão dos consumidores. E é aí que vem a dúvida. Como fazer para não ser apenas mais um para aquele cliente? Uma possível resposta é a estratégia de relacionamento e a fidelização daquele comprador. Ou seja, primeiramente, você precisa conhecer bem o seu público-alvo. Entenda o que ele valoriza. Isso vai fazer você sair na frente dos outros concorrentes. Se você apresentar o seu produto ou serviço de maneira errada ou para o público errado, sem a abordagem adequada e sem os benefícios certos para a pessoa certa, a sua estratégia será em vão. Você precisa estudar e conhecer bem o seu cliente. Cada vez que você apresenta ao comprador aquilo que ele realmente quer ver, a fidelização vai ser inevitável. Ele não vai perder mais tempo com outros se já sabe que vai encontrar o que precisa com você. Outra dica fundamental é que você mantenha uma boa comunicação com aquele cliente. Depois de conhecer bem o perfil da pessoa, você precisa ter um diálogo objetivo sobre como o seu produto ou serviço pode ajudá-lo. Mas lembre-se, antes de vender, você precisa mostrar que está realmente interessado em ajudar. Faça-o confiar em você para que a venda seja uma consequência natural. Não confunda a fidelização com satisfação do cliente. A fidelização não vai acontecer de uma hora para a outra. Precisa de tempo e o resultado será a longo prazo. Diferentemente, a satisfação pode ocorrer após um único trabalho ou venda. Mas não impede que o cliente procure um concorrente. Depois de você fidelizar e vender o seu trabalho, continue presente. É muito importante não deixar o cliente de lado ou sem atenção. Preencha o vazio de referência no seu setor e mostre que você se importa com ele e não apenas com a venda. É muito importante também que você receba os feedbacks do seu trabalho. É uma estratégia essencial para que seja sempre melhor. Quando você conseguir, de fato, fidelizar aquele cliente, dê tratamento VIP. Os clientes fiéis respondem a grande parte de um faturamento de uma empresa. Investir em ações de relacionamentos é um jeito de manter a comunicação próxima com eles. Mantenha-os atualizado de todas as novidades e mostre que você realmente se importa com eles. Se você tiver interesse em fazer uma formação da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a hora é essa. Confira. As próximas datas do Professional Coach Certification serão de 21 a 24 de setembro nas cidades de Natal e Salvador. Não perca! O Foco e Gestão de hoje está chegando ao fim. Não esqueça de deixar sua sugestão ou comentário no nosso Facebook, Instagram ou até mesmo pelo nosso WhatsApp que aparece na sua tela. Voltamos semana que vem com mais temas sobre o universo corporativo, inovação e, é claro, mais uma entrevista imperdível. Eu espero você na próxima semana, aqui na Record News. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto